Bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês de casa do Aprendendo com Fátima. Hoje eu vim mostrar pra vocês como preparar um biscoitinho de porvilho com coalhada. Você tem aquele leite em casa, ele coalhou, não jogue fora, gente. Olha pra vocês verem que coalhada bonita. Ó, esse leite aqui é o leite da fazenda mesmo, mas o da caixinha também ele coalha. Olha pra vocês a manteiga que ele dá, ó. Aí eu tinha esse leite, eu fervi ele, né, que era da fazenda. Aí ele coalhou, né, pra assim demorar, a gente demora a ficar tomando, né. Aí ele virou essa coalhada, eu resolvi preparar esse biscoitinho pra vocês, que eu sempre faço esse biscoitinho de coalhada. Aí eu escorri um pouco do soro, porque senão ficava demais, né. E vou estar usando essa coalhada pra preparar esse biscoitinho de porvilho. Aqui eu tenho duas xícaras de porvilho e aqui eu tenho essa quantidade de coalhada, que dá uma xícara e meia de coalhada. Aqui tem a manteiga do leite, que esse leite caipira, ele solta aquela gordura, né. É maravilhoso pra gente preparar a receita. Aí eu tenho duas de porvilho, uma e meia de coalhada. Vou colocar sal. Sal é a gosto, é a preferência de cada um de casa. Você coloca a quantidade que você quiser. Vou dar uma mexida pra gente acrescentar o restante dos ingredientes. Gente, ele fica uma delícia esse biscoitinho de coalhada, né. Tem gente que fala bolachinha de coalhada, mas eu falo biscoitinho, né. Fica uma maravilha, gente. E agora eu vou dar uma misturada aqui. Pra gente estar colocando o restante do ingrediente, né. Fica uma delícia. E esse biscoitinho de coalhada. Peço que vocês não deixem de fazer, gente. Fica maravilhoso. Eu fui quebrar o ovo, né, gente. Não tava gravando. E quero ter uma casquinha aqui. Ele acabou furando, né. Que eu quebrei. Ele, ele deu uma furadinha. Aqui eu coloquei um ovo. Fica maravilhoso esse biscoitinho, gente. De coalhada. Parece que vocês não deixem de fazer. Pra vocês verem o quanto que ele fica gostosinho, né. Fica uma delícia. Não deixe de fazer. Foi uma xícara e meia de coalhada. Duas de porvilho. Um ovo. Uma pitada de sal. E é isso que vai. Como a coalhada, ela já é muito gordurosa com esse leite caipira. Com esse de supermercado não fica coalhada gordurosa, né. Não vou colocar manteiga. Senão o nosso biscoito vai ficar muito oleoso. Não vai ficar aquele biscoito sequinho gostoso, né. Agora eu vou... Tá prontinho. Vou colocar no saquinho pra gente espremer os nossos biscoitinhos. Bem facinho. Fica delicioso. Parece que vocês... Fica até o final pra vocês verem. Vocês tem que ver o resultado final. Não é você vendo ela amassar que você vai tirar a conclusão. É o resultado final, né, gente. Uma delícia. Aí, ó, gente. Tá prontinho o meu biscoitinho de nata. Né. A parte que eu tava arrumando ela pra vocês não gravou, né, gente. Ele fica aquele biscoitinho bem maciozinho. Olha pra você ver. Douradinho aqui, maciozinho. Fica tipo uma bolachinha. Por isso que tem gente que fala bolachinha de coalhada, né. Uma delícia. Ó. Fica tipo um biscoitinho de queijo. Só que eu... Meias quadradinho assim. Tem alguns que esboacham, né. Aí fica uma delícia, gente. Aquele saborzinho da... Ó. Danado da coalhada, né. Fica maravilhoso. Ele é feio assim, mas pensa num trem gostoso, gente. Com aquele cafezinho. Bem gostosinho. Se você quiser deixar ele dourar mais, se você gosta dele crocantezinho. Hum, muito bom, gente. Bom mesmo. Aquele saborzinho maravilhoso. Olha pra vocês verem, ó. Delicioso, gente. Pensa num biscoitinho gostoso. E foi esse o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês. Se vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Quero simplesmente agradecer a Deus. Que ele não deixou eu desistir dos meus sonhos. E amanhã, se o Senhor permitir, volto novamente. Com mais uma nova receita do canal. Aprendendo com o faz. Um beijo no coração de cada um. Que todos vocês fiquem com Deus. E até o próximo. Fui! 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 Tchau!